Olá a todos, sejam bem-vindos então ao canal do Instituto Iprado, dedicado à divulgação das boas práticas em Raticesia e Geobiologia. Esta é a primeira sessão de uma rúbrica que nós chamamos o Caderno Azul da Raticesia do Iprado. Estamos hoje na companhia de António Rodrigues, um famoso Raticesista, Raticionista e também um forte autor neste campo. Viva António! Olá! Agradecemos então a sua participação e aproveitávamos então para lançar aqui uma primeira questão que nós gostávamos de fazer. Dentro deste caderno vamos aqui desenvolver alguns temas. Na sua opinião, quais seriam as razões mais importantes para uma pessoa que nunca tenha tido contato com a Raticesia começar a aprender Raticesia? Qual é um dos motivos, um, dois, três motivos que acha que seriam importantes da aplicação da Raticesia na vida diária das pessoas? Eu não sei se na vida diária, mas a Raticesia, por sua finalidade, ela destina-se a descobrir aquilo que está oculto, aquilo que nós não podemos saber de um outro jeito. Não há uma outra técnica, uma outra abordagem para descobrir. Então, suponhamos que eu desejava recomendar um floral para você, para qualquer finalidade. Eu não tenho como descobrir, a não ser pelo raciocínio, pelo intelecto, eu não tenho como descobrir, não há uma máquina que possa indicar, não há forma nenhuma de acesso que me possa dar a dica qual seria o floral. A técnica que pode ser usada é a Raticesia que vai estudar, vai abordar a compatibilidade que existe entre você e uma série de florais entre os quais aquele que seria indicado. Então, a Raticesia serve para descobrir aquilo. A Raticesia está no seio do impulso que levou à descoberta dos oráculos, que é a necessidade de descobrir aquilo que a gente não sabe, que está oculto, não está expresso. Correto. Ou seja, isto de um ponto de vista terapêutico. Não, de uma forma geral, assim, eu tenho duas namoradas, qual das duas é que é mais indicada, mais compatível comigo? Eu tenho dois empregos, duas possibilidades, qual deles é que eu batalho para conseguir finalizar o acordo, qual deles é o melhor para mim? Então, em todos, aliás, a Raticesia, diferentemente, ela se aplica em todas as áreas da atividade humana, dependendo da especialização do praticante. Então, se nós tivermos um praticante geólogo, dentro da geologia é possível usar a Raticesia para determinados fins. Não para identificar uma pedra, porque ele vai descobrir aquilo por seu conhecimento, por seu estudo, vai descobrir, vai identificar qual é o objeto. Mas, para outras questões, como pesquisa de água, por exemplo, os aparelhos para pesquisa de água são, digamos, tílios, grosseiros, primitivos, quase. Eles não indicam exatamente a existência da água, eles indicam a existência de fatores que normalmente estão associados à existência de água. Então, por exemplo, para isso, a Raticesia pode ser usada, pode ser usada dentro do RH, em equipos humanos, na escolha de pessoas, enfim, ela pode ser usada em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas da atividade humana, onde haja dúvidas e não haja uma metodologia para desfazer essas dúvidas. Então, por isso, a Raticesia é tão usada, é tão procurada pelas pessoas. Infelizmente, por razões outras, é mal usável. Eu costumo dizer que as pessoas, nos anos 70, se afastaram da Igreja, por culpa da Igreja, e procuram a espiritualidade, ou, de uma forma mais simplória, procuram Deus em disciplinas que têm a ver com o esoterismo. Então, eu digo que estão à procura de Deus e encontram a Raticesia, o que não é a mesma coisa, de forma alguma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem alguns autores que abordam uma questão muito engraçada e curiosa dentro do, por exemplo, da utilização da Raticesia no mundo dos negócios. Muitas das vezes, as pessoas têm de ser, digamos assim, a própria pessoa que vem à consulta, julga que vamos ler o futuro, não é? Às pessoas. E esses autores, os mais sóbrios, costumam recomendar e até guiar as pessoas nas suas interrogações sobre as questões que querem colocar, de maneira a elas não se centrarem muito em futurologia, não é? E centrarem-se mais na análise concreta de energias de situações, de questões que realmente emanam alguma energia dentro, digamos assim, desta realidade e que são, por isso, mensuráveis e pelas quais se pode fazer uma boa análise. O que é que acha em relação a essa questão da Raticesia? Passar nessa fronteira muito tene entre a futurologia, as premonições, digamos assim, das áreas mais esotéricas e uma avaliação de negócio de uma pessoa que está preocupada com os seus bens que estão na bolsa ou uma loja que está em vias de comprar se ela é boa ou não, para o seu negócio. Onde é que separa um pouco essa fronteira? Se é possível separá-la? Não, não há separação porque isso depende do conteúdo cultural, do analisante, do requerente da análise e normalmente ele confunde a radiestesia com uma outra coisa, com uma forma técnica, de magia. Então eles acabam confundindo, acabam confundindo tudo, o que é perfeitamente normal, já que não há explicações, não há livros que tenham como propósito esclarecer esses equívocos. É próprio da coisa, as linguagens se misturam e geram, digamos, essa confusão. Não tem nada a ver uma coisa com outra na realidade. Uma coisa é a análise das probabilidades de um bom negócio e outra coisa são as características esotéricas, místicas, eventualmente presentes ou não, ou suspeitas ou erroneamente atribuídas àquele conteúdo. É perfeitamente normal, não vejo como um grande problema. Fica ao praticante de radiestesia, ao radiestesista, habituado a lidar com isso, de lidar da melhor forma possível, conseguir safar-se, cair fora das perguntas embaraçosas ou deslocadas, mais deslocadas do que talvez embaraçosas, do julgamento do outro. É normal, é normal. Não é desejável. Veja, eu fiz radiestesia durante muito tempo e aqui existe um culto às entidades africanas chamado Umbanda e na Umbanda tem até um livro de receita. Se uma mulher for até você, até o Boba Lorixá, se uma mulher for até você, por volta dos 30 anos de idade, vestida assim, 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 o que é que ela pretende? Ela está à procura de não sei o quê. Então tem uns livretos de indicações, de receitas, de como fazer. É porque essas confusões são pertinentes à pesquisa, ao desconhecido. É perfeitamente normal. Fiz muito e muitas vezes sempre voltava aquela coisa. Ah, tem mais uma mania, a mania do misticismo, o mundo mágico. O mundo mágico é uma coisa terrível. Se a empadinha cai no chão, é porque alguém não quer que você a coma. Essa é a lógica enviesada de quem é adepto dessas coisas. Mas é perfeitamente normal. Fica a cabo daquilo que lida com o negócio de saber-se se furtar, de saber escapar e direcionar para um bom caminho. O próprio rato existe. O rato existe. O que é muito difícil também de acontecer porque normalmente ele se deixa embrenhar porque ele também é um mal informado a respeito dessas coisas. Então ele acaba indo por um terreno dúbio e cada vez mais ao longo das consultas que ele faz, cada vez mais ele vai para esse caminho. Enfim. Ok. Relativamente aos instrumentos e ainda falando em questões ligadas das pessoas que pela primeira vez se tentam ligar à ratosia é claro que nós podemos como nós sabemos e alguns livros também falam sobre isso qualquer coisa pode servir de pêndulo. Mas as coisas não são bem assim não é? Porque num trabalho mais conhecedor um determinado tipo de pêndulo acaba por nomeadamente um pêndulo que nós vamos utilizar para o resto da vida que o ideal é trabalhar sempre com o mesmo pêndulo convém que esse pêndulo tem algumas características como não impregnar e por aí fora. Poderia-me falar um bocadinho sobre isso sobre a escolha a importância de escolher instrumentos de qualidade e não dar aí nas lojas esotéricas digamos a procurar instrumentos que ou empregnam ou que não tenham o peso ideal e perifónico? Olha existem tem uma diferença aí que é a seguinte existem dois tipos de instrumentos radiotésicos os técnicos e os de uso geral os comuns de uso geral eu normalmente eu mostro durante as aulas mostro aquela série de pêndulos todos torneadinhos com formas várias e tal e todos eles só servem para enganar para ajudar a psique do operador a fazer acreditar que aquilo é um bom instrumento porque eles não têm qualidades intrínsecas diferentemente dos pêndulos técnicos então um pêndulo para radiotesia pode ser a pedrinha do jardim pendurada no fio de linha pode ser uma aliança pendurada num cordão cordãozinho correntinha de ouro pode ser qualquer coisa absolutamente qualquer coisa porque não tem qualidades intrínsecas é para as perguntas sim não com giro para a direita giro para a esquerda ou então sob um biómetro ou régua biométrica indicando um percentual lá qualquer esses são os pêndulos para uso comum qualquer um em qualquer material serve aliás as pessoas dizem assim ah mas de plástico não serve porque não é natural não não é não corresponde à verdade o pêndulo ele não tem qualidades intrínsecas ele não é em si um medidor diferentemente de um pêndulo universal então eu estava dizendo que o pêndulo universal uma vez afixado o índice no amarelo magnético ele vai ele vai sintonizar com o amarelo magnético e não com o verde elétrico então nesse caso é necessário que o instrumento seja muito bem produzido não tenha erros é necessário um bom instrumento fora disso para perguntas sim ou não esta carta é vermelha a carta com a face virada para baixo esta carta é vermelha ou é preta absolutamente qualquer pêndulo serve não tem qualidades intrínsecas não faz a menor diferença pode ser em miolo de pão pode ser qualquer coisa eu costumo contar a história um dia lá pelos anos 80 eu estava num sebo à procura de livros de radiestesia porque aqui no Brasil eram raros não havia só que tinha um que era sei lá como é aquela coisa se chama o autor acho que é Greg Nielsen o segredo dos vendos ou qualquer coisa assim publicado pela editora Rector eu estava numa prateleira assim lá procurando livros de radiestesia e tinha um outro cara ao meu lado também batalhando os mesmos livros aí ele se identificou você se interessa por radiestesia eu fiquei com vontade de dizer não eu gosto mesmo é medicina então ele perguntou começou mal você gosta de radiestesia sim e aí ele se identificou disse que morava em Santos que é 60 km daqui à beira-mar morava em Santos e que tinha perdido o pêndulo e aí sacou desse bolsinho das moedas da calça sacou uma coisa que era o seguinte era uma porca suspensa por meio a 200 livros eles estavam usando como pêndulo e estava continuando usando como pêndulo aquilo então é exatamente isso para fins gerais qualquer instrumento para fins técnicos bons instrumentos infelizmente eles não existem em quantidade razoável à volta do número por incrível que pareça o Brasil é um país razoavelmente atrasado sob certos aspectos no Brasil tem talvez o melhor fabricante em quantidade em profunção de instrumentos radiestésicos que é o Instituto Mahat eu recomendo comprarem as coisas lá porque tem também também eles tiveram foi fácil para eles de certa forma fui eu que desenhei tudo eu que dei as medidas de tudo e tal confesso também que cometi erros algumas vezes mas mais acertos do que erros e fui ajustando as coisas ao longo do tempo e depois de 20 anos eles têm um catálogo que é absolutamente maravilhoso eles têm pêndulo universal pêndulo equatorial unidade pêndulo duas harmônicas pêndulo que eles chamam de valde dos reis mas é um pêndulo de xícitos todos os pêndulos decorativos unidinhos ele tem todos todos são muito bem feitos muito esmerados é muito bom tem os gráficos em plástico muito bom excelente e relativamente aos materiais estamos mais ou menos falados e depois também queria perguntar aqui mais umas coisinhas relativamente ainda às pessoas que iniciam qualquer pessoa pode aprender a atestesia quais são os principais obstáculos que se pode encontrar durante a aprendizagem ou seja será possível todas as pessoas aprenderem radiosesia ou algumas terão alguma dificuldade e porquê olha é possível é assim teoricamente é possível que todos aprendam claro que nesse aprendizado em todas as coisas se as nossas aulas em vez de serem só para radiosesia fossem para outras finalidades para culinária para tocar violão para qualquer outra coisa nós íamos ver que 70% das pessoas conseguem fazer mais ou menos bem por volta de 10 a 20 até 30 tem muita dificuldade um ou outro é excepcional nasceu para fazer isso faz os melhores bolinhos do mundo faz bem radiosesia toca bem violão algumas raras pessoas outras não tem habilidade nenhuma por exemplo eu tenho descoordenação motora então para para tocar violão é absolutamente impossível tanto é que eu nem sequer dirijo o carro que tenho descoordenação motora então para alguma coisa como dirigir carro e atividades similares que tenham a ver ou sejam parecidas que tenham essas características eu não seria capaz de fazer eu tenho muita habilidade com uma mão só aqui no Brasil fazem-se piadas com português eu como não tenho piedade costumo fazer piada com português então nada é absolutamente normal que o português tenha descoordenação motora é um português muito bom acontece às vezes algumas formações provavelmente deve haver acontecido mesmo já consigo de algumas pessoas não conseguirem fazer qualquer tipo de movimento com o pente olha desculpa cortar-te isso isso é absolutamente normal e isso varia também se diminui ao longo do tempo se a pessoa for pertinente se for se repetir os exercícios eu costumo dizer não tem muita importância o resultado do exercício no início você põe lá dez cartas e saber se a carta é vermelha ou é preta não tem muita importância se você acerta ou não acerta o que importa é você fazer o corpo aprender a fazer a leitura daquilo ele já o faz mas não consegue fazer muitas vezes não consegue fazer a passagem do inconsciente para o consciente daquele conteúdo que você está procurando então não tem muita importância agora tem pessoas que são absolutamente travadas não tem habilidade olha eu já dei curso talvez para mais de quatro mil pessoas não tenho a certeza e nesse grupo gigantesco com o universo da radiestesia absolutamente gigantesco eu encontrei dois radiestesistas apenas dois com talento para a coisa um era um protético e o outro era um psicanalista os dois tinham habilidades também mediúnicas concomitantemente tinham habilidades mediúnicas talvez essa essa abertura da mediunidade os ajudasse mas de qualquer jeito apenas dois sem erros absolutamente impressionante acertavam tudo era a descoberta total não havia como mentir para eles que eles descobriam mas apenas dois num universo de quatro mil o resto consegue fazer com com persistência e como eu disse assim o mais importante não é o resultado nos primeiros seis meses ou um ano que se faça aquilo também muita gente acha que consegue pega no pêndulo que o pêndulo responde e que essa resposta é verdadeira quando não é absolutamente não é episodicamente pode ser não é mas como regra não é verdadeira é preciso voltar a testar e perguntar arranjamente é preciso batalhar com o homem é preciso bom se um músico de qualidade ensaia todos os dias um pianista ensaia todos os dias até que ter queimbra na mão como é que a gente pega num pêndulo para ler um conteúdo oculto lá no inconsciente e conseguir fazer conseguir passá-lo para o consciente é difícil não as pessoas se enganam deixam-se enganar ou querem-se enganar com falsas teorias corretto muito bem excelente existem então algumas pessoas que têm alguns requisitos já adicionais muito poucas e outras vão ter de trabalhar muito mas não é impossível ou seja mesmo aquelas pessoas que travam o movimento do pêndulo e parecem estar digamos bloqueadas não haverá ali nenhum problema na continuidade ou seja nenhuma mensagem para a pessoa procurar o tipo de atividade não diferentemente de outras habilidades psíquicas clarividência ou você já nasceu clarividente ou nunca será clarividente em tese dificilmente a pessoa consegue ser clareaudiente clarividente ou qualquer outra coisa dessas habilidades que se chamam cíclicos em indústria se chamam cíclicos o desenvolvimento dos cíclicos precisa ser uma pessoa especial para conseguir desenvolver aquela habilidade psíquica no caso da radiestesia precisa só de insistência de repetir os exercícios até que um dia aprenda a andar de bicicleta eu costumo dizer brincando vocês esperam pega no pêndulo e que ele responda se você fosse andar de bicicleta você tem duas possibilidades quando começa a andar ou cai para a direita ou cai para a esquerda indubitavelmente vai cair não vai conseguir sair pedalando andando então o Conrado dizia a mesma coisa precisa trabalhar muito e também quando se deixa de trabalhar também não se tem bons resultados tem que ah e tem mais uma coisa tem pessoas que tem habilidade para uma determinada área e outras que tem habilidade para outra área quem está bem com geobiologia não obrigatoriamente terá bons resultados com radiestesia na área da saúde ou radiestesia ou comportamental ou comercial não obrigatoriamente vai ter bons resultados com todas as coisas e aqui normalmente aqui no Brasil normalmente quem faz radiestesia acaba fazendo para tudo e algumas coisas tem acertos e na maior parte das vezes tem desacertos porque se aventura em áreas que não são do seu dom onde precisaria de mais insistência maior análise eles esperam que põe o pêndulo faz a pergunta e pronto deu uma resposta deu uma resposta não analisa não avalia intelectualmente não repete no próximo dia de manhã e tal radiestesia é muito trabalho é muito trabalho mas é o único jeito única forma de acesso ao inconsciente forma tem mais uma coisa importante é uma técnica de acesso direto ao inconsciente acesso direto diferentemente de outras habilidades de outras práticas tem acesso indireto e essa faz a grande diferença entre a radiestesia e mais técnicas por exemplo quando eu jogo búzios ou jogo dados ou jogo qualquer moedas ou comer cebolas ou qualquer qualquer daqueles instrumentos para fazer uma leitura eu tenho a partir do momento do instante em que aquilo saiu da mão eu não tenho mais controle absoluto então aquilo em si é uma forma de acesso de indireto ao inconsciente para acesso direto ao inconsciente nós temos radiestesia temos geomancia e temos psicanálise são formas de acesso direto ao inconsciente e que faz a grande diferença ah e búzios litúrgico búzios litúrgico que búzios comum também é indireto é forma de acesso indireto búzios litúrgico com a presença de entidades normalmente de entidades do panteão africano também tem uma grande aliás é o melhor dos oráculos é um oráculo absolutamente infanagástico mas aí tem intervenção de outras forças do além que elas fiquem lá em paz muito bem também a minha proposta no seu livro número 2 e agora até por fazer um pequeno bonuzinho para as pessoas que me estão a ouvir e que estão a tentar iniciar a radiestesia existem alguns dos seus livros que são incontornáveis e alguns deles até bastante interessantes como por exemplo este tipo que eu comento é muito 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 é muito bom mesmo exige já passar um bocadinho para os livros anteriores já ter algum conhecimento em radiestesia mas este é realmente um livro que faz ali uma aponte entre a radiestesia iniciante com uma radiestesia já avançada e estes pequenos livros que também desenvolveu estes cadraninhos e em especial este iríamos falar deles um bocadinho sobre alguns aspectos que estão dentro do livro que são alguns apanhados de algumas literaturas estrangeiras nomeadamente dos irmãos Cervantes e fala-se neste livrinho sobre remédios e em específico na parte introdutória do livro sobre o décado e eu tinha aqui algumas perguntas para lhe fazer relativamente ao décado são perguntas que algumas delas como eu sou conhecedor delas mas eu acho que seria importante fazer às pessoas algumas perguntas sobre este tipo de gráfico este gráfico aparece em alguns vídeos nomeadamente pessoas até brasileiras a explicarem na cozinha como é que se mexe com este tipo de gráficos e introduzem ali um pouco o aspecto mágico o aspecto que também participa um pouco no trabalho da Rats em alguns pontos mas não tão enfatizado como as pessoas tentam passar que realmente é um gráfico mágico iria então fazer algumas perguntas sobre este gráfico que características é que este gráfico tem de ter para realmente funcionar quais são as características principais para não enganar as pessoas olha deve ser como qualquer outro gráfico de ralestésico deve ser feito em qualquer material não tem a menor importância o material tem importância o contraste a forma é dada pelo contraste o que o faz funcionar é a sua forma sua forma específica aquele desenho aquele aqueles seus dez lados que o fazem funcionar precisa ter uma medida mínima que é o diâmetro de 12 centímetros abaixo de 12 centímetros não funciona funciona mal é lento então a partir de 12 centímetros eu costumo dizer costumo dizer que os gráficos em ralestésico só para ter uma noção ter um referencial eles funcionam a partir do tamanho de um azulejo de banheiro 15 por 15 e escreve-se o gráfico dentro de um azulejo de banheiro pronto você tem um gráfico ralestésico cuja cuja como é que se chama oh Deus do céu deu branco na minha idade é normal não é na minha idade é normal só não posso esquecer quem eu sou lembrei lembrei a massa crítica não é suficiente para fazer sair para que a emissão brote do gráfico é necessária uma certa massa crítica então essa massa crítica acontece a partir de 12 centímetros de diâmetro maior e é só observar digamos alguns minutos de espera as mensagens devem ser colocadas não no centro na lateral com a parte debaixo das letras virada para o centro uma vez usada segundo a recomendação dos irmãos Cervantes coisa que eu nunca fiz eles queimam as mensagens utilizadas você utiliza aquela mensagem para qualquer finalidade arsénico álbum uma vez utilizada eles queimam a mensagem para apagar da memória universal aquela mensagem eu simplesmente eu normalmente eu sempre amassei aquilo fiz uma bolinha com papel e jogou no lixo eu acho que a memória universal não consegue sobreviver a uma bolinha bem amassada e é só a finalidade a utilização do gráfico esse gráfico o tecadmo ele só serve para valorizar testemunhos lexicais testemunhos lexicais por causa das qualidades e características dos testemunhos lexicais os testemunhos icónicos ou outros testemunhos não necessitam de valorização porque o raio união ou o raio testemunho está estabelecido permanentemente ele está em permanência estabelecido então não há necessidade de nenhuma mandracaria para se poder usar aquilo como testemunho como como testemunho de alguma coisa no caso dos nossos alfabetos das nossas letras dos nossos caracteres eles não vibram as qualidades da palavra escrita imediatamente só após se eu escrever num papel arsênico álbum António Rodrigues imediatamente aquilo não vibra de coisa nenhuma demora um lapso de tempo de 72 horas para aquilo agregar energia e após esse período aquilo começa o testemunho se valorizou sozinho como você não quer esperar 72 horas precisa de um artifício esse artifício é colocar o gráfico dentro de um colocar o gráfico perdão colocar o testemunho lexical dentro de um gráfico que o valorize em curto espaço de tempo essa é a finalidade do decadmo então não ponha cabelo porque cabelo não precisa ele tem testemunho tem raio testemunho ligado o tempo inteiro com o objeto onde ele foi retirado no caso da pessoa ou do animal e outros testemunhos também não se necessitam só os testemunhos lexicares Ok algumas pessoas costumam utilizar também a foto dentro do próprio gráfico a fotografia não leram os livros fantásticos do António Rodrigues claro que acesso ao material ao material dos irmãos Zervantes não tem mais porque eles já foram para o outro lado não devem estar lá do outro lado desesperados batalhando gente não ponham foto não ponham foto nem cabelo mas ninguém os ouve eles devem estar frustradíssimos do outro lado ponham só testemunhos lexicais por quê? porque a palavra escrita com os nossos caracteres não vibra o valor do que ela representa então se eu escrever banana num pedaço de papel aquilo não vibra coisa nenhuma se eu esperar três dias setenta e duas horas após setenta e duas horas aquilo começa a expressar o valor da palavra escrita como a gente precisa no testemunho imediatamente bota no tecado muito bem entretanto isto relativamente à nossa letra que não é emissora mas se for num outro tipo de alfabeto emissor por exemplo no caso o desconhecido é o alfabeto hebraico alfabeto hebraico a condição que seja quadradinho quadradinho bem desenhado quadradinho aqueles alfabetos onde o iodo parece uma lágrima mal desenhado aquilo também não vibra não vibra bem vibra muito mal aquele quadrado sem acentuação maçorética é o indicado ok perfeito perfeito ainda relativamente a este gráfico este gráfico impregna é necessário limpar-lo olha isso é mais um mito grande mito e as grandes verdades do professor António gráfico radiestésico não satura gráfico radiestésico não satura é divagação é esoterismo é assim você coloca um gráfico sobre a mesa o que é mais forte energeticamente o gráfico ou a mesa o gráfico ou o testemunho que está em cima o gráfico senão não precisava do gráfico para pôr o testemunho em cima então supostamente eu tenho um Yavé e tenho uma foto sua eu ponho a foto não em cima da mesa ponho a foto em cima do gráfico então o gráfico é mais forte do que a mesa ou mais forte do que o testemunho senão seria ao contrário a gente pôr o gráfico em cima da foto e mandaria o gráfico para a foto quando é exatamente o contrário a gente coloca a foto sobre o gráfico para mandar aquela emissão aquela emergência mandá-la a distância eventualmente ao fazer qualquer outra coisa então os gráficos radiestésicos no momento em que eu está em que uma foto sua está sobre o gráfico existe está na teoria existe uma influência que é como se chama em radiestesia existe uma influência então a sua foto influencia o gráfico quando eu tiro a foto em cima do gráfico durante alguns segundos ele está digamos combinado talvez impregnado daquela energia aos poucos ele por sua energia se limpa automaticamente já que ele é mais forte do que a foto e mais forte do ambiente no qual ele está se não fosse mais forte não precisava usar ele é uma ferramenta a gente usa o martelo porque ele é mais forte do que o dedo para empurrar o prego então o gráfico o gráfico é o martelo ok ok não precisa fazer o gráfico não envia paninhos pretos esfregando no gráfico não precisa disso no entanto deixa eu fechar uma porta aqui que tem um vento no entanto tem coisas que são um pouco inexplicáveis você monta você monta um gráfico monta um trabalho radioestésico com um gráfico em avesso boiamos a foto do Antônio Felipe e um remédio homeopático ou um floral resque para os momentos difíceis do Antônio se eu deixar se eu tiver lido num relógio radioestésico qual o tempo digamos uma semana para para a emissão eu deixo aquilo durante uma semana daqui a uma semana aquilo parece que adormeceu ligeiramente então se você for lá e limpar o pó do gráfico limpar o pó da fotografia e voltar a montar parece e não há explicação há como quantificar isso um biómetro quantificar sim parece que a emissão volta a acordar e volta a ter uma ereção é como se a coisa voltasse a a a ter encantamento a ter a funcionar parece que ela volta a funcionar bem e lentamente ela ela cai para um patamar mais baixo ao longo de uma semana isso não acontece imediatamente em duas três quatro horas de um dia para o outro isso não acontece mas coisas mais longas que uma semana a emissão perde seu grande potencial e se você vai lá e limpa tudo claro que também tem o seguinte essas coisas essas práticas são uma forma de magia ritual querendo ou não querendo elas são uma forma de magia ritual porque você segue determinados determinadas orientações determinados princípios então você realiza um ritual ao você ir no armário e pegar um gráfico pôr o gráfico em cima da mesa dar-lhe uma limpadinha pôr a foto do António pôr o remédio em cima isso é um ritual você não faz assim você não não pega no gráfico abana ele e põe uma batata em cima não faz coisas aleatórias faz coisas propositadas determinadas então nisso existe um ritual talvez seja essa coisa não tenho a certeza ele nunca me respondeu excelente excelente fazendo um parênteses em relação a este gráfico de Cagno que estamos a centrar a nossa atenção por exemplo o gráfico o Scap e outros emissores também nenhum deles impregna durante o trabalho é isso? não o que impregna é impregna o papel impregna o pêndulo é assim se você for pendular com uma pessoa de um psiquismo complicado você tem uma criança você tem uma pessoa uma mulher dada a determinados rituais ou determinadas crenças neurótica beirando a esquizofrenia quando você pega um pêndulo comum e você faz um ato a radiestesia é um ato de captação é trazer para você aquelas energias que estão lá meio como podem estar você traz para você aquilo o pêndulo durante um curto período ele se impregna efetivamente ele se impregna dessas energias tudo fica impregnado dessa energia tanto é que se você pendular uma senhora com um psiquismo atrapalhado e for pendular imediatamente a seguir uma criança você vai encontrar as características dela na criança então seria seria por exemplo o pêndulo egípcio geralmente não impregna mas nesse caso também impregnaria? não 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 seria teóricamente não seria uma remanência não é? haveria aí uma remanência da informação ok imediatamente não eu pessoalmente não uso pêndulo de gírios para coisas nenhum corretto apesar de ser um grande pêndulo do nosso caríssimo Caffarelli é um não ele tem aquelas qualidades aquelas qualidades pressupostas ele tem efetivamente mas eu na minha prática eu dou preferência claro que se for necessário eu usei algumas vezes durante a vida mas se for necessário fazer emissões ou assim não faço essas coisas não faço porque na emissão você acaba de brigar com a mulher ou com o irmão o seu psiquismo está lá em cima fervendo e quando você pega no pêndulo e tenta emitir qualquer coisa vai junto a briga com a mulher com o irmão vai tudo junto as dores de barriga que você tem a prisão do ventre que você tem essa vai junto também então eu tento não fazer emissões usando métodos esses métodos tradicionais não há necessidade ou o gráfico é bom o suficiente quer dizer nós temos um mecanismo de emissão bom o suficiente ou então escolhe outro muito bem muito bem ora relativamente então ao gráfico ainda temos aqui mais uma outra questão algumas pessoas costumam perguntar nas formações se é inclusivamente sobre este gráfico de carne se é seguro trabalhar com este gráfico ou se existem alguns cuidados a ter em conta com ele depois dos tratamentos ou assim utilizando o gráfico se não existe não impregna os gráficos radioestésicos não impregnam diferentemente digamos de máquinas radiónicas ou de remédios usados em radiónica aí eles têm alterado o valor energético deles no caso os gráficos em cima não eles ficam velhos é assim tem uma boa diferença entre um gráfico com uma certa espessura de plástico com um milímetro de espessura e um xerox o xerox normalmente acaba ficando meio entortado meio velhinho então esse gráfico perde qualidade já que tem alterada a forma em vez de ser absolutamente plano ele faz isso então ele tem alterada a forma então não é a mesma coisa de um gráfico absolutamente reto plano de plástico cuja espessura do plástico agrega potencial emissor ao gráfico ou emissor ao outro se se destinar a outra função então Perfeito Perfeito Relativamente à massa muitas das vezes fala-se que tem de ter algum há uma vantagem em agregar a informação quando quanto maior for a massa melhor seria um gráfico isso é verdade ou não? É verdade sim é verdade sim quanto maior a massa o ideal seria digamos um gráfico colado num pedaço de compensado vocês chamam compensado de uma outra coisa bom um pedaço de compensado de madeira aglomerada tipo MDF não é? MDF isso em qualquer uma dessas madeiras com um centímetro de espessura já seria o suficiente para você ter um gráfico com potencial um pouco mais elevado também em relação a isso existe um dado cultural nós ocidentais temos a mania do mais potente é aquele cara de pinto pequeno que senta na moto e acelera 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 para mostrar uma cheza então nós temos esse defeito psíquico querer maior potência mais rápido não deixa a natureza agir ela demora demora nove meses para fazer uma coisa que é você demora de uma primavera para um verão as flores abrirem elas não abrem de um dia para o outro algumas raras taradas fazem isso mas normalmente elas demoram algum tempo tudo demora algum tempo para que a memória universal processe essas coisas é isso quais são os erros mais comuns que tenho visto não só na internet algumas pessoas a utilizar mal o gráfico para além daqueles que já falámos sobre utilizarem fotos e outros e outros testemunhos biológicos em cima deste gráfico existe mais algum erro que se lembre assim de repente há múltiplos as idiosincrasias a radiestesia é dada a idiosincrasia aliás é o paraíso é um bom lugar para isso para essas manifestações do psiquismo então as pessoas começam a fazer a sua radiestesia a radiestesia passa a ser digamos uma linguagem externa que ela domina feito mago domina isso e eventualmente isso se estende digamos ao gráfico uma outra coisa digamos usam esse gráfico para fazer coisas variadas múltiplas como limpar cristais emitir a distância os serve ranks estão dando coice num túmulo coitado o gráfico o gráfico o decadono serve só para valorizar testemunhos lexicais uma vez o testemunho usado você descarta joga fora faz um novo e assim por diante pode ah eventualmente você pode valorizar um testemunho e um líquido ou um sólido com a a mensagem se você colocar um papelete um papelzinho escrito cobre e fizer uma bolinha de alumínio desse de cozinha de folha de alumínio de cozinha daqui a 20 minutos uma hora a bolinha de alumínio está impregnada com a emissão própria do cobre então nós temos uma liga metálica do ponto de vista energético e relativamente ao funcionamento da impregnação por exemplo de sabores na água uma das experiências feitas pelos observantes com o gráfico através do testemunho lexical sobre um copo de água o que é que acha sobre isso? acha a água se organizam as moléculas da água se organizam ou em dímeros normalmente como a água comum saída da torneira ou água mineral ou em trímeros quando ela é alvo de qualquer emanação essa emanação pode ser a coisa mais variada e mais insuspeita do mundo por isso a água venda funciona a água venda é uma realidade então uma vez que você abençoa a água e não precisa ser o padre você mesmo pode fazer você abençoa a água ou então digamos em sessões mediúnicas ou espíritas você colocar um copo de água em cima do televisor quando o cara está lá fazendo isso ou a água vibrada por sucução e diluição própria da homeopatia ou água vibrada numa máquina radiónica ou a água vibrada num gráfico radioestésico ela muda a sua organização ela guarda essa mensagem pela sua organização de trímeros passada para trímeros ela guarda a sua sua mensagem e eventualmente você percebe uma mudança sutil a água deixa de ser amarga ela não raspa feito uma lixa ela passa a ser macia quase oleosa muda a textura da água mas isso é próprio se abençoar a água e você a beber tem a mesma a mesma sensação então os gráficos radiestésicos alteram a organização molecular da água sim é verdade não fica com gosto de perfume ou com gosto de peixe frito não ela fica digamos oleosa macia agradável ao tato ao palato e algumas até eventualmente a água se tiver por exemplo numa reunião onde se onde houve uma uma grande discussão a absorção que a água a absorção natural que a água faz dessa energia não é dessa vibração menos positiva se for ingerida depois pode até inclusive causar algum problema biológico não? Eventualmente sim eventualmente sim acredito para pessoas mais sensíveis há os que comem parafuso e ao xampum não é? e os que água mineral de boa qualidade provoca diarreia então depende da sensibilidade do indivíduo mas sim sem a menor dúvida é a mesma coisa ela foi ativada pelo psiquismo pelos efeitos do embate psíquico que aconteceu dentro da sala perfeito pronto e basicamente você não ia perguntar sobre remédios homeopáticos fabricados? sim sim essa questão por acaso não tinha tomado nota mas tínhamos falado outra vez temos a falar sobre isso e quero falar um bocadinho sobre a produção de um remédio homeopático uma coisa muito interessante e assim elas combinam elas casam bem a homeopatia e a radiestesia casam muito bem é possível produzir-se remédios você não precisa ter uma botica homeopática gigantesca você pode produzir amostras de remédios homeopáticos a partir da radiestesia ou a partir da utilização de um gráfico radiestésico você pode fazer similares eles são similares eles não são iguais e um remédio digamos acênico álbum radiestésico não tem as mesmas propriedades do acênico álbum da radiónica ou da homeopatia ele é parecível ele é semelhante ele faz lembrar energeticamente e quando feito digamos uma análise das necessidades de qualquer pessoa pela radiestesia o resultado será remédios produzidos radiestesicamente é o mais adequado e não obrigatoriamente eles respondem à sua finalidade tradicional mas funciona sem dúvida ou seja se tivermos já à procura de um remédio que existe na realidade é mais fácil fazer uma reprodução desse medicamento se nós não tivermos o remédio ali na hora é possível fazer uma reprodução eu fiz até de remédios alopáticos eu tinha um local de trabalho onde tinha um rapaz que todos os dias tinha dor de cabeça esse foi um dos experimentos todos os dias tinha dor de cabeça aí um dia eu fiz um remédio aqui a dipirona usando o nome comercial da dipirona preparei um copo d'água perguntei se eu topava beber topou bebeu e passou de dor de cabeça eu fiz isso várias vezes com ele sempre passava dor de cabeça com a dipirona no nome comercial que acho que é nova algina aqui no Brasil pelo menos é nova algina e a expressão que eu usava era nova algina não dipirona sódica e funcionava para outras coisas eventualmente pode não funcionar saber quando através da radicestesia usando um pen muito bem muito bem pronto nós vamos fazer mais algumas conversas sobre radicestesia nos episódios seguintes vamos ficar por aqui muito obrigado por este bocadinho e por estas informações entretanto iremos fazer referência a algumas a outros temas podem também passar pela radiónica e pela geobiologia e muito obrigado ok eu que agradeço tudo bom obrigado até a próxima eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço Obrigado.